É o momento de magia que começa a ligação Procuramos por amigos, é a hora da diversão É o cabelo, é a roupa, é uma alegre fantasia É o cabelo, o estilo, manda música e magia Adora este mundo de trons É pra brilhar neste lugar, nosso mundo vamos salvar Sem desistir, vamos curtir, sairemos para comprar É o cabelo, é a roupa, é uma alegre fantasia É o cabelo, o estilo, manda música e magia Adora este mundo de trons Centro da Moda Vira este episódio, veja se vai ser um outro dia de confusão Embora o futebol que ele não é normal, agora o feitiço vai deixar ele legal Funcionou? Ele esfriou a cabeça Eu acho que podemos dizer que sim Episódio de hoje O problema do feitiço da 5 Porque vocês são as melhores amigas do mundo Tá legal Quem vocês acham que é o menino mais bonito da escola? Ruby, você tem que jurar pela sua vida que nunca, nunca, nunca vai contar pra ninguém Mas sinceramente, se eu tivesse que fazer uma escolha, acho que teria que dizer... Cole O Cole? 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 De onde vocês vieram? Ruby, achei que estivesse em casa Como você chegou aqui? Eu tenho acesso ao Tronet no meu telefone mágico Você não tem? Não fique impressionada com o novo brinquedo da Ruby Vamos Onde? Você vai ver Shopping Trousópolis Centro da Moda Feitiços Obsidian Por que a gente vai na loja de magia da Obsidian? Pra celebrar, porque você conseguiu seu brilho A gente sabe que você pode fazer feitiços, mas precisa dos feitiços certos E aí nós fizemos uma vaquinha M.A.P.S Eu não sei o que dizer Quer dizer, a minha avó sempre diz que feitiço é coisa séria, que não é pra diversão Pra ela é fácil dizer isso, já se divertiu bastante Vamos lá, anda logo, garota É tão lindo, o que ele faz? Esse aí causa pé de atleta Mas é tão lindo Lição número um Nunca compre um feitiço pré-fabricado só porque ele parece bonito Os mais bonitos podem ser os piores Como os trolls Tá legal Isso é confuso Eu não sei qual que eu escolho Olha aqui, tem alguns feitiços que você tem que ter, tá? É, como um feitiço de emergência, quando você dorme demais e tá atrasada pra escola Esse aqui é o meu favorito Muitos e muitos retornos felizes Faz com que seus amigos esqueçam que já compraram seu presente de aniversário Irado, esse feitiço não posso ser vista Faz com que você fique invisível pra sua professora quando esquecer de fazer sua lição Eu nunca precisei usar eles Ah, olha isso aqui, ô poderoso Faz os meninos gostarem de você, mas você precisa ter cuidado Uma vez usei em um garoto lindo e acabei com ele Ah, procurando a magia da vida Deixe-me ajudá-las a encontrar A Emmetiste acabou de conseguir o brilho Ah, o despertar sagrado E a gente queria dar pra ela seu primeiro bracelete de contas Escolha sábia Deixe-me sentir sua aura Uma menina com sua pedra preciosa começando a brilhar Precisa dos feitiços certos para sua magia alcançar Ah, olha Deixa eu ver Eu gosto da azul São lindas São maravilhosas Esta é a minha favorita Ah, deixa eu ver, vai Qual você vai usar primeiro? Qual? Eu não sei, acho que talvez... Se afastem, dêem espaço Sabem, esse bracelete ficou tão lindo nela Dá até dó de usar ele Topaz, vê se presta atenção Os feitiços foram feitos para serem usados Então vamos fazer isso Prontinho Pode usar até o meu telefone mágico Coloque a conta mágica no lugar Fale o feitiço e aperte set E quando eles atenderem Bum, a magia tá feita Talvez se orgulhe do seu cabelo Mas como se sentiria se pudesse perdê-lo? Pra quem você ligou? Pro Jasper, eu espero Fale comigo O que? Não! Você disse que esses feitiços desaparecem aos poucos, né? Ah, eu espero que ele não esteja muito triste É, da hora Ficou muito bom desse jeito Viu só? E você tava nervosa Toda preocupada com a responsabilidade de usar a magia O Jasper adorou um novo visual Garoto-alvo número dois se aproximando Cole Doido Meio estranho Tá legal, tá legal Ele é um pouco atrapalhado Mas eu ainda acho que ele é um gatinho Um garoto tão esquentado poderia esperar um pouquinho, né? Não acho que tem magia pra ajudar ele Essa aqui deve ajudar Ai, foi mal aí, hein? Eu nem vi sua mesa Ela me derrubou Talvez O que precisamos é juntar mágica e lançar o feitiço juntas Acha mesmo? Matematicamente estamos em vantagem Além disso, o que poderia acontecer de tão ruim? Bom, vamos fazer Legal Bem, meninas Juntem as mãos O feitiço é Embora alguns digam que ele não é normal Agora o feitiço vai deixar ele legal Embora alguns digam que ele não é normal Agora o feitiço vai deixar ele legal Nossa, foi assustador Cadê o Kou? Funcionou? Ele esfriou a cabeça? É Acho que podemos dizer que sim Ai, eu sinto muito, Kou A gente tinha que ser mais cuidadosa Puxa, essa foi demais Viram só quanto poder a gente tem juntas? Ai, ui Eu posso até ver através dele Ai, eu tô tão chocada Eu não entendo Tá muito quente pra ele ficar congelado O que vamos fazer? A gente tem que dar um jeito Vem, fica fria Sacou? Entendeu a piada? Não tem graça nenhuma, Ruby Olha que isso vai passar Todos os feitiços passam E fala baixo Não queremos que ninguém note nada Safi, para de apontar pra ele Eu não consigo Eu tô preocupada Este feitiço foi muito maior do que deveria ser Ela tá certa, Ruby Quantos terremotos já sentiu enquanto lançava um feitiço? Tá legal, eu já entendi Talvez a senhora Spells Lady possa nos ajudar Ela deve conhecer bem essas coisas Tá, só que a gente não pode deixar ele parado aqui Eu já sei É perfeito Foi mal, menino da praia O covo vai ficar no seu lugar Vai, Safi Resolve logo isso Vai Ai, ai Vamos começar a trabalhar E aí, o que conseguiu? Este não é lindo Ao trabalho, ao trabalho Ah, tudo bem Essa cor não fica bem nele mesmo Com licença O que você está fazendo? Ah, shorts de meninos são mais confortáveis Bom, eu tenho que ir Tchauzinho Paradas aí Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui Oi O que você está fazendo aí dentro? Eu sou estudante Na escola de design E eu amei a sua vitrine Você é muito talentosa Obrigada Temos que voltar na loja da Obsidian E pedir ajuda Feitiços Obsidian Está fechada Podemos dizer Sono profundo Olá Tem alguém aí? Feitiço de emergência A gente está precisando de ajuda A gente tem que fazer alguma coisa Não podemos deixar o coco gelado Arrepiante Estranho Olhem Eu não me lembro daquela porta ali atrás Deve ser a vendedora Vamos lá Estou arrepiada Também vou ficar Prontas? Então vamos Ai, eu adoro estilo retrô Mas eles poderiam usar um consultor de cores Bom dia Eu sou Obsidian Estava esperando por vocês Você estava esperando por nós? Como sabia que viríamos? Eu sei muitas coisas Então sabe que precisamos de ajuda Por que o nosso feitiço foi tão poderoso? Vocês usaram A magia das cinco Uau Isso é bizarro Espera um minutinho Primeiro Como é que você sabe que fizemos a magia juntas? E segundo Como é que você sabe que... Aí, querida Vocês usaram magia antiga, mas muito poderosa Poucos descobrirão isso Então quando trabalhamos juntas podemos fazer feitiços extremos Senhora Obsidian Poderia dizer a Amethyst que o feitiço que colocamos no Cole vai desaparecer? Oh sim, ele definitivamente vai desaparecer Ufa Então o Cole vai voltar ao normal Por que não? Ele vai descongelar Vai estragar aquelas roupas E não vai fazer bem pro Cole também Jovens garotas, não entrem em pânico Se desejam reverter o feitiço e salvar seu amigo Sigam-me Isso tem o cheiro do pé do meu irmão Sim, o ar fica denso com o passar do tempo Ele sempre usa tênis sem meia O que é esse lugar? Por que trouxe a gente aqui? As respostas virão no devido tempo Dentro da floresta mal assombrada Está O antigo mundo dos trolls Ah, nossa Puxa vida Olha aquilo Aquilo é muito antigo Este lugar foi tão vivo quanto a grande cidade de onde vieram E então a magia negra surgiu E acabou com a luz da vida Olha senhora, não sei se está tentando assustar a gente ou o que Por favor, dá pra parar de falar com a nossa professora de teatro? Você é durona Você sabe disso Bom, então vai ter de ser Agora sigam-me, rápido Eu ainda não entendi Por que estamos aqui? O que essas ruínas têm a ver com a gente? Vocês estão aqui porque seu feitiço Talvez tenha acordado o espírito mal Que levou este mundo ao seu fim E a gente achava que o nosso problema Era ter transformado o Coen em uma pedra de gelo Eu não acredito nisso Faz tão pouco tempo que eu estou fazendo feitiços E eu já vim parar no fim do mundo Não fique desesperada, menina Quando este era o mundo dos trolls A magia estava em todo lugar A batalha com o poder negro aumentou tanto seus ancestrais Que eles reduziram a magia a um brinquedo A magia ainda pode ser uma grande força Para o bem e para o mal Você e suas amigas têm mostrado que juntas podem tocar nos seus poderes mais profundos Talvez vocês possam trazer uma nova era de magia para os trolls Talvez desta vez consigam lidar melhor com isso Ou então pior Sim, talvez Temos que nos apressar se quiserem consertar tudo o que fizeram Vamos nessa Sigam-me Milênios atrás, esta floresta de carvalhos foi o lugar mais sagrado do mundo dos trolls É, e agora ele está arruinando o meu cabelo Foi aqui que uma verdadeira união dos cinco teve o seu maior efeito União dos cinco? Foi o que a gente fez no shopping? Sim, e vocês devem fazer isso de novo ao contrário Para desfazer o feitiço Parece divertido Quer dizer, se o destino do mundo não depender de tudo isso Rápido, coloquem suas pedras montar É o único jeito Tá legal, eu já peguei a minha pedra E aqui está a minha E a minha E a minha A minha também Isso não vai dar certo, só tem quatro lugares Fobisidion, o que a gente faz? E agora ela sumiu? Eu não acredito que ela sumiu e deixou a gente sozinha Eu não diria sozinha O que eu vou fazer? Onde eu vou colocar a minha pedra? A minha pedra? Não, cuidado Escapou Escapou Neguei Mas o que? Eu tive uma ideia Ah, por favor, funciona Tem as mãos Lembre-se pessoal, a gente tem que falar o feitiço ao contrário Um, dois, três Legal ele deixar Vai vestir suor agora Normal é não ele Que digam alguns embora Isso aqui é muito melhor De volta à civilização Nossas pedras Nossas pedras Nós deixamos lá Ei, olhem Tá, mas é esquisito Como elas voltaram pra cá Obsidian? Olhem Aquela porta estranha sumiu Talvez tenha sido só um sonho ruim Ah, meninas O Cole Ah, não Olhem O gelo derreteu O que a gente fez? A minha avó falou pra gente ter cuidado ao usar magia O que estava fazendo naquela vitrine? Ah, eu não sei E nunca mais apareça aqui de novo Tá, tá, tudo bem Acho que é melhor ir pra casa e tirar uma sonequinha O quê? Nossa, garota Strow Oi Cole Tudo bem Cole? Oi, e aí Cole? Ah, oi garotas Oi Amethyst Oi Oi E aí Cole? Teve um dia difícil? Olha, eu não tenho a menor ideia Eu aposto que você gostaria de um sorvete enorme Ah, eu quero sim Será que dá pra trocar o sorvete por chocolate quente? Hoje eu tô sentindo um pouquinho de frio Momento Feitiço Oi pessoal Hoje eu vou lançar o Feitiço Acne no Kabum O boneco teste oficial das trolls Diga oi Kabum Oi Em primeiro lugar Preciso de uma conta pra Feitiço Acne Um telefone mágico com bateria carregada e um encantamento Poças de óleo e gordura das cozinhas Cubram esse troll com milhares de espinhas Alô, você tá no ar? Ah, obrigado pela cara de pizza É o cabelo, é a roupa É uma alegre fantasia É o cabelo, um estilo Manda música e magia agora Este é o modo de trons Este é o modo de trons Cookie Charm!